Pessoal, face shield é uma proteção da face. Então é para proteger a face. Ah, professora, então se eu utilizo a viseira, o face shield, eu não preciso usar o óculos? Não. Tem que usar o óculos de proteção também. É o plus a mais. Exato. Então, o fato de você usar face shield é um equipamento de proteção individual que está sendo bem recomendado, que é importante ser utilizado para evitar que aquelas aerossóis ou as gotículas venham para nossas vias aéreas, ou para nossa pele, ou que venha para alguma parte do nosso corpo. Para o que fica descoberto, né? Com todos os EPIs já antes do face shield, fica a testa descoberta, fica aqui um pedacinho. Então o face shield seria o trato final aqui, né? Apesar de ser quem já utilizou, ele é um pouco chato de acostumar e de utilizar. Depende do tamanho, você vai abaixar a cabeça ele bate aqui. A posição do paciente, você vai tentar chegar mais perto. Imagina você tem lupa, óculos de proteção, o face shield ele embaça. Então, por exemplo, vai aparecer o cara do Breaking Bad, fazendo com aquele respirador totalmente diferente. Bom, você recomenda o face shield? Qual que é a recomendação aí do geral? Ele é recomendado também nessa época de pandemia exatamente por isso, para proteger a nossa pele de alguma sujidade. Veja só, não é do aerossol. O que vai proteger a gente do aerossol é o respirador. E o que vai aumentar a vida útil do respirador é utilizando a máscara cirúrgica. Porque pense na nossa ergonomia. Então, fica o próximo da boca do paciente. Gera o aerossol ou não gera o aerossol? O face shield ele vai estar aqui na frente. Ele não vai... A umidade vai entrar por baixo. Então, quem vai ser a primeira barreira física de proteção vai ser a máscara cirúrgica. E a máscara cirúrgica não pode ser reutilizada. Usou, descartou, para cada paciente. Sim, tem... O pessoal está perguntando daquela reutilização da N95. Eu acho legal vocês olharem no guia lá do professor Vitor, que a gente vai deixar disponível. Lá tem bonitinho como que faz essa reutilização de colocar no Tupperware. Coloca para fora. Furadinho. Furadinho. Então, o pessoal está perguntando aqui. O pessoal está perguntando do jaleco. A gente não entrou no detalhe do jaleco aí. Lógico, muitas vezes a gente utiliza o jaleco de pano. Ou utilizar o jaleco descartável mais para a parte cirúrgica. Agora, a recomendação ficou é um jaleco por paciente e não tem choro. O jaleco tem que ser um jaleco descartável e tem que ser de uma gramatura alta. Não dá para você usar aqueles... Existem alguns de TNT que você olha contra a luz. Que é muito fininho. Seu olho ele rasga. Na hora de dar o nole ele rasga na sua mão. Então, tem que ser a gramatura aí... De 50? De 50 ou 40 para cima. Que é o que o pessoal tem sugerido aí. Também é uma coisa que está em falta porque está todo mundo correndo atrás. Às vezes, faltava kit desses para fazer implante e às vezes a gente não conseguia achar. Imagina agora que está todo mundo correndo atrás. A Lain News está perguntando aqui você recomenda um macacão? O macacão, ele está sendo... Se você liga na televisão você só vê esses macacões. Dá até vontade de ter um desse. Eu não tenho um desse ainda. Ele é de plástico. Ele tem aquele gol bataclava. que ele envolve... Balaclava. Balaclava, perdão. Fale errado. Então, você cobre aqui a orelha. Você protege bem mais. O problema é você achar. Tem algumas pessoas que estavam usando até de apicultor. O macacão de apicultor comprando nessas lojas. O que eu acho? De nada adianta você utilizar esse macacão se você depois não fizer a desinfecção adequada. Exato. Aqui tem um exemplo malucão aqui de um macacão com óculos de ski máscara do consultório ecológico. Pegue um pouquinho a câmera que não está mostrando. É isso aí. Aí. Ó. E tem até como é que fala? Com silver tape. Silver tape. Está tudo exato. Não sei se isso é uma válvula se for. Já errou. Mas isso aqui é um exemplo maluco do macacão. Que é um negócio que... Já que assim, você vai usar esse macacão e tem que usar um jaleco por cima, né? Sim. Porque ele vai ter que descartar o jaleco. É muito... Não arriscado, mas assim, a gente fica pensando... Às vezes as pessoas ficam tão preocupadas nesse detalhe. Ah, eu vou usar o macacão porque o macacão vai me proteger mais. Mas de nada adianta você utilizar o macacão se você não quiser um... Se você não lavar as mãos adequadamente. Se você chegar na sua casa com a roupa contaminada e entrar para pegar nos seus filhos ou pegar nos seus bichinhos de estimação. Então, é uma mudança de postura que a gente vai ter que... Ou melhor, não é uma mudança. É relembrar algo que já foi nos ensinado e que talvez a gente não tenha praticado em essência. Agora, a gente vai ter que começar se a gente quer saúde. Se a gente quer... Se a gente não quiser ser vetor de transmissão ou ser um problema de transmissão para quem a gente ama, a gente vai ter que seguir algumas regrinhas básicas de biossegurança. Uma coisa até que foi falada aqui nos comentários, tem bastante comentário passando aqui e a gente também não tocou nesse assunto eu acho legal. Então, você vai sair da sua casa para atender o paciente, vai sair com uma roupa, vamos chamar de roupa da rua. Essa roupa você vai sentar no carro, você vai tentar evitar usar o transporte público se possível, vai de Uber, vai de táxi, vai a pé, tenta ir com menos aglomeração possível, chega no consultório e você vai trocar essa roupa. A ideia é que você tenha lá um pijaminha cirúrgico, que você vai ficar ele por todo o tempo do atendimento daquele dia, troca a roupa do dia, coloca o pijama cirúrgico, por cima do pijama cirúrgico todo o aparato, é isso, né? De biosegurança ou um jaleco descartável, descarta o jaleco, descarta tudo, e aí vai o outro paciente, toda essa parte aí, final do dia, tira o pijama cirúrgico, joga no... pode tirar com uma luva, para não infectar, porque aquele pijama também está infectado. E vai aumentando o custo, hein, Luiz? É aumentando o custo. É esse aí que vai ser o grande gargalo da odontologia, né? Tem um professor amigo nosso, o doutor Jairo Guimarães Júnior, que ele foi uma... tem livros escritos sobre biosegurança, e ele recomendava, há muito tempo atrás, e que talvez isso, hoje, planejando, quem estiver planejando construir uma clínica, por que não pensar em ter um chuveiro no consultório? O certo seria, depois que você atendeu um dia inteiro de atendimento, se você pudesse deixar aquela roupa, deixar uma máquina de lavar para o consultório, para o pijama cirúrgico, que talvez isso seja uma coisa que você pode pensar no futuro, a roupa para casa e a roupa para atender. E utilizar, e poder tomar um banho antes de pegar para o carro, talvez isso seria o ideal. Exatamente. E aí entra naquela... naquela coisa de que a gente vai ter que mudar a nossa cabeça mesmo, e mudar a clínica, e mudar, né? Sem loucura, mas lógico que a parte da... Não, que está... É preocupante, né? É preocupante, a gente tem que tomar cuidado, mas tem algumas coisas que cabem no orçamento e podem ser palpáveis, né? Você vê que a gente falou... A gente foi falar no início do ProPé e realmente o ProPé, como você falou, não tem uma super comprovação, né? Que é uma coisa cara, os caras compram aquele porta ProPé, né? É chique, né? Aí você põe o pezinho, faz... Né? Então tem essa... Isso aí você agrega valor, mas na verdade, como a gente conversou aqui, ele não adianta muito. Melhor o pano cheio de hipoclorito na porta para poder arrastar o sapato. O que o professor acha das luzes ultravioletas? Aí que inclusive me aparece de propaganda no Instagram já para me vender essa mardita luz ultravioleta que fica em pé, acabe com as bactérias do consultório, ok? E o coronavírus. Olha, tem que tomar muito cuidado hoje em dia com os oportunismos, né? Vamos lá. Durante essa época de pandemia eu vi muitas coisas, dentre elas vi muita gente oportunista querendo tirar vantagem de uma situação. Exato. A luz UV, ela tem evidências científicas que funcionam. Porém, as luz UVs, eu vi bastante propaganda desses produtos à venda e que muita gente está usando no consultório. Ela tem uma potência de um abajur. A luz UV, ela tem que ser a UVC, que ela tem comprovadamente uma ação antibactericida ou antifúngica ou até antiviral. Outra coisa importante, não se encontra essas lâmpadas em qualquer lugar. Não existe um equipamento de pilha que vai ter a potência para que essa luz ela tenha essa ação. Então, o que eu quero destacar, existe sim evidência científica da sua eficiência, porém, esses produtos que estão sendo vendidos no mercado por preços maravilhosos. Você faz 200 e poucos reais você compra um equipamento desse e infelizmente não existe nenhuma comprovação que valide a sua segurança em ambiente odontológico. Perfeito. Então, o negócio é continuar com a limpeza que já existia antes, limpeza de superfície com o pano com o álcool 70, o hipoclorito como o pessoal está usando. Então, seguir a recomendação, os manuais, quem tem dúvida em relação ao básico, como dizer assim, como que eu limpo a bancada, como que eu limpo o chão, existem manuais da Anvisa, isso está disponível na internet, no Google, é fácil, a que produto que eu uso, os cortenários de amônio, começa a dar uma pesquisada, porque esse assunto realmente ele é o basicão da biossegurança. O que a gente, seria o legal que a gente tem que apontar agora são as mudanças. E aí, lembrando, já que nós estamos falando de superfície, de limpeza, é retirar tudo de cima, então mochila, celular, computador, essas coisas que ficam próximas. Só o que for essencial. Então, obrigado a todos que participaram, obrigado ao professor Vitor. Fala o seu Instagram aqui, Vitor, que eu não sei ele de cor. É Victor Montale. Victor Montale. com dois L's e I. Então, sigam lá o Victor Montale, sigam aqui, quem não segue o Dicas Odontos, segue também, por favor. Isso, sigam. Sigam. E o link da bio, aquele linkzinho, que a gente só tem direito a um link no nosso perfil. O link lá do professor Vitor tá o link do manual e ele é bem específico em relação aos respiradores. Então, se é dúvida de reutilizar, como colocar, como tirar, tá tudo explicadinho com imagens, tá muito legal. Foi um grupo muito forte, muito coeso pra formar aquele material que a gente tentou fazer o melhor pro dentista, né? É isso. Perfeito. Tá ótimo, então. Obrigado pela participação aí, viu, Victor? Obrigado é o mesmo. Gostei bastante. Valeu. Tchau, gente. Até logo. Tchau, tchau. Até mais.